o pessoal bem com vocês espero muito que sim certo é hoje vamos fazer um passo a passo reciclando garrafa pet e a minha ideia hoje é fazer um bonequinho aqui esse bonequinho decorativo certo que usa como vaso cachepô vocês que vão decidirem como querem fazer em casa certo mas antes disso se inscreve no canal ativa o sininho de notificação para você ser avisado também e deixa um gostei e comenta lá embaixo certo então vamos para o passo a passo vamos precisar de uma garrafa pet é que seja assim né que tem essa parte aqui esse formato aqui que nós vamos usar como a cabeça do boneco certo cabo de vassoura aqui tá medindo 30 centímetros e aqui 20 esse menor arame galvanizado ó torcido e fitas qualquer tipo de fita que tenha em casa certo então vamos começar aqui ó vamos serrar aqui agora vamos montar aqui vamos lá Olha pessoal, a ideia é que fique assim o de 30 aqui e o de 20 menor, aí vamos prender ele que fique mais resistente com arame ó pessoal, aqui eu fiz uns picotes, só fazer assim ó, vai unindo aqui ó, colando ó pessoal, fica assim, mais ou menos isso, até dá pra colocar aqui ó, a cabeça do boneco aí vamos colar aqui também ó pessoal, aqui eu amassei ó, a barrinha ó, certo, agora vamos colocar os braços, ó pessoal, agora vamos usar aqui essa solda aqui, essa maquininha de solda, fazer todos os buracos ó pessoal, vamos passar aqui ó, ó 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí vai ajeitando, não sei a metragem do arame, certo pessoal? Aqui é tudo a olho. Olha só, tá aqui, eu entortei aqui a nossa parte para fazer a mãozinha, certo? Então é só juntar. Quero ir rezando por todos nós. Aí aqui eu tenho um pedaço de espuma, mas pode em casa estar botando papel ou tecido para envolver aqui o bracinho, só para ficar, só para dar um preenchimento melhor. Pronto pessoal, fica ele basicamente assim, aí daqui vocês podem fazer o modelo que vocês quiserem, certo? Ele sentado, ele de joelhinho, eu vou fazer esse rezando e outro sentado, mas nesse mesmo sistema aqui, de cabo de vassoura, garrafa pé, do mesmo jeito, certo? Agora eu vou só preparar ali a nata de cimento com tecido para envolver ele. Ó pessoal, eu voltei aqui só para mostrar a vocês que eu resolvi preencher mais a cabeça usando espuma, espuma usando papel também, eu vou começar daqui ó. Ó pessoal, já está aqui a nata já, os tecidos já envolvidos, as tiras, e vamos começar aqui ó. Aqui ó. Vou passar aqui. Vou botar aqui. Vou botar aqui ó. Vou botar aqui ó. Então pessoal, agora vamos esperar por 24 horas secar, certo? a gente começar a modelar, ok? Ó pessoal, o modelo já secou, aqui eu coloquei, para essa medida aqui, eu coloquei uma desce de cimento e uma de areia peneirada. Ok? Agora vamos fazer a nossa massa de modelar. A massa fica assim, boa para modelar e também a receita eu vou deixar no card e na descrição do vídeo, certo? Aí vamos começar a modelar aqui o nosso boneco. Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 E agora é só pintar Ó pessoal, já foi pintado, queria que ficasse essa tonalidade aqui ó, perolado. Não esqueça de fazer o furo da drenagem, certo? Eu fiz nos dois. E agora eu vou invernizar com esse verniz spray. Esperar secar agora. Voltar com ele plantado, vou voltar com ele plantado e iluminado. Ó pessoal, ó pessoal, ó pessoal, o resultado final já plantado e já iluminado os nossos bonequinhos divertido ou decorativo. E quem já gostou e for novato aqui, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para novas notificações, certo? Deixa um joinha, deixa um gostei aí, compartilha esse vídeo também nas redes sociais, ativem o sininho para novas notificações e vocês ser avisado também para novos vídeos, certo? E até um próximo beijo se Deus quiser e assim ele há te permitir. Beijo e fiquem todos com Deus. Beijo e fiquem todos.